Fala galera, outra dúvida frequente, qual pistola comprar? CR, posse, porte e eu vou te falar agora A primeira é a PT-59S, alto brilho, ferrolha fosco, o corpo alto brilho, trilho picatini Para os acessórios, lanterna e laser, 19 munições, vem 3 carregadores, 1 na câmera, então 20 Trava e desarmador do cão, arma com cão, plataforma da direita, excelente, excelente Uma arma muito boa, o cano é muito longo, o recuo é zero, porque 380, 380 iniciante para tirar o recuo É pequeno, muito usado por mulheres, porque o recuo é fraco É uma excelente arma, vai servir tanto para o clube quanto a posse Dentro de casa, o tamanho da arma não importa, para o clube também, para a porte Eu que tenho só uns 65, vou ter dificuldade, falou Cristiano Seria aqui 9 mil reais a PT-59S Existem duas versões, alto brilho e a oxidada, olha só, ambas com 19 E aí, qual você pegaria? Deixa aí nos comentários que eu quero saber A irmã menor da PT-59S, essa aqui é a PT-58 Diminui o cano, não tem trilho picatini A empunhadura continua a mesma, 3 carregadores de 19 munições Olha só, excelente, continua a mesma plataforma A pessoa usava muito para porte antigamente O pessoal gostava bastante, também tem trava e desarmador Existem as duas versões também da PT-59S Olha só, oxidada e alto brilho Eu escolheria essa, olha só, ambos com 19 Trava e desarmador, custaria hoje em média 7 mil reais uma dessa E aí, quando essas duas você escolheria? Deixa aí nos comentários Tem também uma plataforma mais antiga, a 938 Essa aqui é a versão vintage, Taurus voltou a fabricar Custaria hoje uns 7 mil também Olha só, arma com cão Desarmador do cão Trava, acabamento oxidado, bem curtinho Acho que 3 polegadas de cano Vamos ver a capacidade Não olhei também 15, 15 mais 1 16 munições, também já falei de 380 Lembrando que é o que é permitido O restante está tudo proibido Mira com 3 pontos brancos Não é uma boa mira, mas Dá para o galho A empunhadura é boa Minha mão é um pouco grande, mas ficou na conta Existem também as duas versões A oxidada e alto brilho Olha só Acho que nessa versão, nessa plataforma um pouco quadrada Eu escolheria 940 Mas também está restrito Uma ótima arma, né? Muito bonita A média de 7 7 mil E aí, você escolheria qual dessas duas aqui? Deixei nos comentários que eu também quero saber TH380 Oxidada Tem a versão oxidada e a versão em Seracute Tem Seracute de várias cores agora Arma com cão Trava, desarmador do cão Vamos ver a capacidade 18 munições Então seria 19 com uma na câmera Trilho Picatinny Para você colocar os acessórios A TH eu diria que é mais vendida hoje Não sei porquê Mas o pessoal escolhe bastante ela A mira de trídeo De noite ela vai ficar florescente É, uma boa opção A trava Estou solucionando A trava e o retém do carregador É ambidestro A TH custaria 7,50 Depende do lugar e do imposto Na Bahia é o mais alto Um ótimo arma Ótimo empunhadura Você que é um pouco maior Dá para portar essa arma Tem muitos amigos que portam E aí? 7,7,5 Uma TH hoje Qual você pegaria? Eu ficaria na dúvida Entre a TH e a PT-59 A TH Acho que serviria para tudo PT-59S Impressionar os amigos no clube Isso aqui é tirando É perfeito Olha só Até 9,7,5 Deixa aí nos comentários também Qual você pegaria? Eu quero saber G25 Pistola Glock G25 Pensou que eu não ia mostrar, né? A G25 Está sendo a mais popular da Glock Vendida hoje Porque é a que está permitida 380 Olha só como é a mira Uma travinha Mira fixa Um ponto branco Carregador, Cristiano Vem dois carregadores de 15 De 15 munições Para porte É uma boa A empunhadura é pequena É a mesma plataforma da G19 Empunhadura pequena Vai ser compacta Você vai poder portar O cano também não é tão grande Uma ótima arma Vai durar para sempre Eu tenho ela na versão G19 Na geração 3 Uma ótima arma O ferrolho Tem um acabamento Muito bom Não arranha A minha nunca nem limpei O trilho picatino Só tem um slot Então Você tem que achar A lanterninha O laser Que tem só um slot também É pequeno Não é igual a G17 Que vai pegar qualquer um É só Trava Segurança É impecável Todos vocês já sabem A G25 Estaria entre 10 a 12 mil Já custou 6, 7 Mas depois dessas mudanças Aumentou bastante O preço Mas e aí Pegaria a G25 Já deixei nos comentários também E aí Tirei suas dúvidas Se gostou do vídeo Não esquece de curtir Se inscrever no canal Todo dia tem vídeo novo Se faltou falar De mais alguma arma Deixei nos comentários Valeu Deixei nos comentários Tchau.